Glória a Deus, graças e louvores a esse Deus maravilhoso que insiste em nós Estamos aprendendo a realidade do coração de Deus Que a fé que Ele coloca em nosso coração é mais uma prova da sua existência em nós E quando falamos de fé, Ele já desperta em nosso coração o olhar para aprendermos com o Pai da fé Abraão, um homem com defeitos, com medos, com falhas Mas um homem onde o Senhor enxergou verdade no coração Sabe, esse é um dos grandes ensinamentos que o nosso Pai da fé nos deixou Permitir que o Senhor encontre verdade no nosso coração Porque a pergunta que vem para nós é O que estamos professando em fé com a nossa vida? Em que ou no que estamos colocando a nossa confiança? A nossa fé nos converte ou era uma mentira para nós? Isso é algo que precisa ser revelado Talvez entre nós corrigido Ou até mesmo amadurecido pela ação do Espírito Santo Por isso eu quero te convidar da forma que você está Dê permissão ao Espírito Santo amadurecer a sua fé Dê permissão ao Espírito Santo despertar aquilo que o Senhor te deu como dom E abra teus olhos Espirituais Para que você em decisão Aprenda a viver de fé Como o nosso Pai Abraão Viveu Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Muitos acreditam Que o Messias ainda não veio Muitos acreditam Que após a morte veio a reencarnação Muitos acreditam Muitos acreditam Que a oração já não adianta mais Que o inferno é aqui na terra Que o suicídio pode acabar com a aflição Muitos acreditam Muitos acreditam No seu tímido coração Muitos acreditam Na política e na legislação Muitos acreditam Muitos acreditam Na sua própria religião Nas ideias que saem da mente E nos desejos que brotam do coração Mas eu acredito em Deus Acredito em sua palavra Ninguém conseguiu Desmentir O que a Bíblia diz Que um dia eu vou morar No céu Eu acredito No Deus que nunca mudou No Deus que nunca falhou Eu acredito Eu acredito No Deus que nunca mudou No Deus que me salvou Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito em Deus Muitos acreditam Que esse Deus nunca existiu Muitos acreditam Que a família já não tem mais jeito E por isso a humanidade grita Sem saber onde está A solução A solução A solução Mas eu acredito Em Deus Acredito em sua palavra Ninguém conseguiu Desmentir O que a Bíblia diz Que um dia eu vou morar No céu Eu acredito Eu acredito No Deus que nunca mudou No Deus que nunca falhou Eu acredito Eu acredito No Deus que nunca mudou No Deus que nunca mudou No Deus que me salvou Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito em Deus Espírito Santo Espírito Santo de Deus Vem sobre nós Nesta hora Nos ajuda A professarmos Com a nossa vida A verdade de fé Que o Senhor Colocou em nosso coração Muitas vezes Espírito Santo A nossa fé É uma mentira E nesta hora Nós queremos Renunciar Porque seja A fé A causa Da nossa conversão Um dia Paulo expressou Sua alegria A um dos irmãos Quando ele escreveu A carta Na carta de Filemo Ele diz Dou sempre Graças ao meu Deus Lembrando-me De Ti E minhas orações Porque ouço Falar do Teu amor E da fé Que te anime Em relação ao Senhor Jesus E para com todos Os santos Olha que expressão Linda De identificação Da fé A Filemo Paulo se alegrou Quando ouviu falar Da fé Que animava Aquele servo De Deus De Deus E sobre nós Será que o nosso Modelo de vida Também tem convertido E alegrado Os irmãos Que esperam Por nós Eu não sei Como você se encontra Meu querido Mas eu creio No Deus Que depositou fé No teu coração Eu creio E professo Nesse Deus Que te escolheu Que te levanta Que renova Sobre você As misericórdias A cada manhã Não desista O suicídio Não é a solução Dos seus problemas Falsas religiões Não é a solução Dos seus problemas É a fé Em Deus No Senhor Todo-Poderoso O único Digno O Rei Da Glória É Ele Tenha coragem De professar A sua fé Pela ação Do Espírito Santo Junte-se a nós Diga Eu acredito Em Ti Senhor E eu Te recebo Em minha vida Na condição Que eu me encontro Ferido Triste Decepcionado Ou até mesmo Vazio de fé Mas eu me renovo Pela ação Do Teu Espírito Santo Nesta hora Senhor Mas eu acredito Em Deus Acredito em Sua palavra Ninguém consegue Desmentir O que a Bíblia diz Que um dia eu vou morar No Céu No Céu Eu acredito Acredito no Deus No Deus que nunca mudou No Deus que nunca falhou Eu acredito No Deus que me salvou Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Em Deus Aonde você está Diga isso Eu acredito Eu acredito Em Deus Eu acredito Eu acredito Que Ele encontre verdade No nosso coração Em nome de Jesus Amém